Olá meus web-aspectadores! Começando mais um vídeo aqui do canal Nomik e nesse vídeo a gente vai jogar mais um joguinho aqui do Freebie. A última vez a gente jogou o Amigo Puncho e agora a gente vai jogar o Vampire Jack, Flight to Freedom. A ideia é mais ou menos parecida. No anterior a gente entrava nos balõezinhos ali, deixa eu ver se tem como eu recomeçar aqui. A gente entrava nos balõezinhos e a gente tinha que subir. E aqui é praticamente a mesma coisa, só que o Vampiro aqui ele tá... Ele está sendo carregado por um morcego, isso. Um morcego, é isso mesmo. Bom, eu queria voltar aqui, mas enfim, vamos começar desde o começo aqui. Tá? Aqui está. Então vamos lá. Aí vocês vão pegar mais ou menos aqui o jeito da coisa aqui. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar os obstáculos da frente aqui para que o morceguinho leve o Vampiro pelos ares. Olha só, pelos ares como o Amigo Puncho. Eu até pensei, nossa que coincidência, já que todos os jogos do Freebie são assim, porque é o segundo jogo já e é o segundo jogo que eu entro e é desse jeito. Agora eu clico nele aqui. Fly, 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 fly. E vamos para o próximo nível. Vamos ver até quando, até quantos níveis eu vou conseguir passar em 10 minutos. Já falei demais já, né? Então aqui agora eu vou destruir essa caixa aqui e vou acionar aqui o torpedo. Beleza? Beleza? Agora eu vou fly, fly. Vamos para o próximo rapidinho para não perder muito tempo. Então agora aqui eu tenho os fantasminhas aqui atirando e eu tenho que proteger o morcego aqui, afinal esses tirozinhos aqui não pode pegar no meu morcego aqui, né? Aí eu enjeito aqui, deixa o caminho livre e boa. Fly, fly. E vamos para o próximo nível 4. Agora um pouquinho mais difícil já, deixa eu ver se eu consigo lembrar, tá? A gente tem que colocar aqui embaixo da pedra e destruir a madeira aqui para a pedra destruir aquilo lá. Quero destruir não, tampar o vento ali que o vento está sugando. Beleza? Continuando então para o próximo. Aqui eu tenho que destruir as estrelas, é isso? Deixa eu ver aqui, isso mesmo. Então aciona aqui o ventilador para ele tocar lá. Aqui o mais certo é a gente estourar os balões. Vamos estourar os balões, beleza? Tudo estourou os balões, agora a gente vai voar. Vou voar, deixa eu acionar o ventilador aqui. Agora aqui eu puxo o contrário para ele, em vez de soprar, ele vai puxar os nossos personagens aqui e... Fly! Fly! Vamos lá! Sexto vídeo. Deixa eu ver agora o que a gente tem que fazer aqui. Primeiro tem que tapar aqui. Beleza? Agora os balões vai destruir a máquina ali. Não. Ué? Ah tá! Já saquei o espírito da coisa aqui. Agora eu tenho que tampar a máquina aqui para ela não puxar os meus personagens. Aí! Agora deu certo. Vamos lá para o próximo. Nível 7. Bom, aqui agora a gente tem que se proteger dos fogos. Dos fogos. Dos fogos. Beleza. Aí! Agora puxa um pouquinho para cá para... Não! 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 Vamos lá! Vamos lá! De novo! Acho que agora vai, hein? Agora vai, moleque! Agora vai! Vem com cuidadinho aqui para... Não! Não cai! Fica aí! Não! Tem que ser com muita cautela aqui para... Beleza! Já vai... Vai dar para passar já! Não! 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 Beleza! Tudo certo! Vamos lá! Próximo! Agora aqui eu vou ter que tomar cuidado com esse torpedo aqui para ele não matar o meu morcego aqui. Só quero matar os morcegos maus. Deixa eu ver aqui... Ah tá! Já peguei o sentido da coisa aqui. Vamos lá! Foi para a fita! Agora sim! Agora caminho livre e vamos lá! Vamos lá! E agora? Tem esse torpedo que é o perigo. Se eu dar um... Um on aqui vai acionar os três. Ah tá! Tem que tapar aqui para ele proteger o meu morcego aqui. Então vamos lá! É! Isso mesmo! Isso mesmo meu! Meu! Isso mesmo meu! Meu! Beleza! Nível 10! Agora aqui tal, tal, tal... Ah tá! Essa pedra pelo jeito vai ter que ir aqui para tampar o vento aqui. Então vamos empurrar ela aqui. E... Ah não cara! Tinha que fazer isso aqui primeiro. Vou ter que dar um restart aqui na fase. Vamos lá! Baixei! Tá! Ae! Foi! Agora aqui. Deixa eu ver. Tapamos aqui ó. Tem que proteger ele aqui. A hora que ele estiver subindo eu aciono esse aqui. Tá! Opa! Tudo certo! Agora pega esse aqui e coloca aqui. Coloca pra lá. E... Fly! Fly! Nível 11! Vamos lá! Bom! Esse torpedo vai acionar aqui. Então o que tem que fazer? Tá! Se eu jogar pedra aqui ele vai puxar pra lá. Então vou ter que descer aqui. Pra proteger a pedra por enquanto. Tá! Beleza! Agora beleza! Proteger a pedra! Tá! Opa! Fica aí pedra! Tá querendo sair nem pouco. Deixa eu ver. Agora sim. Agora saio no torpedo. A pedra vai me proteger aqui. Assim espero. Vamos lá. Isso mesmo. Aí agora. Fly! 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 Beleza! Vamos para o próximo. E agora aqui iaiai. Iaiai! Tá! Ah tá! Vou ter que tampar aqui. Será? Ah tá! Vou tampar aqui o meu morcego. Porque não pode cair nenhuma estrela aqui em cima de mim. E agora meu? Ah tá! Agora eu destruco o torpedo aqui. A estrela de cima cai. Tá! Vai cair tudo aqui para baixo. Vai rolar aqui. Se espera. Vamos lá. Vamos ver se é isso mesmo. Tá! Ae! Agora eu pego e... Com muito cuidado. Com muito cuidado. Muita cautela. Para estrelas não caírem. Opa! Fica aí. Fica aí coisa. É. Acho que é isso aí. Acho que é isso. Vamos lá. Beleza. Agora. Fly! 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 Mais dois minutos. Mais dois minutos. Para completar os dez. Então vamos lá. Vamos ver. O que que a gente pode fazer aqui mais. Mais. Deixa eu ver aqui. Nossa! Tem umas abelhas aqui meu. E agora? E agora? Vamos soltar ele aqui. Bom. Acho que o caminho que a gente tem que fazer é isso aqui. Vamos lá. Vamos puxar. Devagarinho. Devagarinho que a gente chega lá. Vamos lá. Tá. Agora puxamos para cá. Vai, vai fera mãe. Vai lá. Aí. É moleque. Vamos lá. E agora? E agora? Deixa eu ver aqui. Só que a gente tem que puxar. Puxar. Bom. E agora? Fudeu aqui mano. Fudeu. O que será que tem que fazer aqui agora? Se eu puxar para cá. Ai ai. Tô sem.